Cinco anos atrás eu tinha uma concepção, profissional, pessoal, no Karatê, eu tinha uma concepção. Hoje é a mesma coisa? Não, muda. A gente vai atualizando, a gente vai tendo essa modificação. Então é fundamental a gente estar com a mente aberta. Tudo o que vocês forem fazer na mente, busque um aperfeiçoamento, não faça com má vontade. Porque o mundo está cheio de pessoas de má vontade. Todos estão levando alguma coisa de boa daqui. E por menor que seja a sementinha que foi plantada, ela vai dar frutos. Com certeza no futuro esses frutos vão deixar a gente muito feliz de um dia ter pensado, de um dia ter ousado sonhar em trazer vocês para cá. Graças a Deus vocês vieram e o fruto foi maravilhoso.